E aí galera, beleza? Quem não me conhece, meu nome é Roberta Coluni E hoje eu vou gravar pra vocês compras do mês, que eu sei que vocês amam demais Vou mostrar tudo pra vocês, vou pagar o máximo possível, valor, tudo que vocês gostam, tá bom? Vai ser aqui no EconoMarket, tá com a gente que gosta de caldo Então bora lá pra nossa conta de mil reais Vamos ver se vai passar, se vai conseguir bater a meta Vou pegar um feijãozinho, que rápido Peguei esse arroz aqui, gente, que eu sempre levo, só que ele tá na promoção Vou pegar uma farinha, R$5,69 Ó galera, peguei de R$5,99, peguei esse daqui, ó, de R$2,59, pra o maridão trabalhar Tá, mano, o shampoo e quantos anos aqui a gente ama? R$7,99 apenas Ó gente, cala, eu pago R$8,99 Ó, o restaurante R$9,79 Vou pegar, gente, ó, R$21,90, vou pegar dois cereais Faz o sucrilho, né? Dois Esse aqui, gente, ó Tá ali, o Rafa pegou um sucrilho, foi seis e pouquinho Ó, R$6,79 Ó, o leite, a gente tá R$4,59 Aí eu peguei aqui, ó, uma caixa, coloquei aqui já É isso, é o mais em conta, depois vem outros valores Molho de tomate, R$1,19 Que eu vou levar, tipo, um seis, ó Ó O Rafinha já saiu daqui Muito bem É... É... Sim Ó, uns R$3,82,89 Vou levar dois quilos, no caso Vou colocar aqui Vou colocar aqui Tietchan que eu peguei R$11,90 Atrapalha R$4,99 Pegamos mais uma Total, ó, 600 gramas Peguei uma canelinha R$1,99 E chimichurri Aqui, ó, R$2,79 Ó, peguei dois Vou pegar um shoyuzinho, gente Rafainha vai pegar sal R$1,69 Salzinho Creme de leite tá R$2,79 Eu vou levar alguns Ó, gente Deixa eu botar aqui E mais dois Pronto, seis Pegando polvilho, gente Vou pegar Mais um Vou pegar cookie, gente Com esse daqui, ó Saiu R$1,50 no total Mas vou pegar bastante Gizão E desse também Tradicional Ele pegou óleo E tem óleo de chocolate E muitos cookies Ó, gente R$5,79 Ele tá levando Pegar requeijão R$4,29 Peguei da None, gente R$4,29 também R$14,90 Vou pegar essa Vou pegar, gente R$4,90 R$4,90 E esse daqui, gente R$26,90 Agora vou pegar Pão de queijo Tá R$8,49 Ó, gente Pão de queijo Peguei, gente Praticamente Dois quilos Porque, ó Tô R$13,98 Oi Imagina isso, né R$5,79 Tá? Agora, gente Também peguei Detergente R$1,89 Cada um E esse daqui R$3,99 Então peguei Ó, meu ajudante Tá R$11,90 Gente Aí, ó A parte de dois Vai pra R$11,50 Ele botou ali Já pegamos muita coisa Comprei, gente Presumo Tá R$19,90 O quilo O queijo Tá R$38,90 É isso Comprei ovos R$16,00 Cada bandeja Ó, gente Tá R$7,38 É dois Vou colocar Pra algum cantinho Aqui Agora ele vai pegar A caixa de bombom dele Hum Então bota ali Comprinhas Finalizadas Olha quanta coisa Gente Em casa eu mostro Pra vocês Quanto que deu E tudo que eu comprei Tá bom? Só ajudante Aí, ó Vai pegando aí, ó Olha quem tá aqui Terminamos As compras Hoje a função foi do maridão Subiu as compras, gente Olha, gente Quem subiu tudo isso Maridão Muita coisa, amor? Essas são as comprinhas Desse mês, galera Muita coisa Vamos começar por aqui Foram dois pacotes De papel higiênico Aí tem luva Esponja Aí cinco litros De sabão líquido Cinco detergentes Dois litros de desinfetante Shampoo e condicionador Creme escala Aí, ó Duas pastas Uma grande e uma pequena Tem escova de dentes Presto barbas Exodorante Agora vem a parte das bebidas, né? Falta uva Coca-Cola Guaraná Pepsi Seis todinhas Porraço Tem esse daqui É o leite fermentado De morango Que ele vai estar Experimentando Mescal Uma caixa de leite Fechada Temos também Duas caixas De sucrilha Esse aqui tradicional E uma de chocolate Aí temos Manteiga Um quilo Dois Requeijão Três bandejinhas De danone E é isso Galera De comprinhas Nesse mês, né? Hoje é 14 de outubro de 2022 Gravei pra vocês Todas as comprinhas, né? Espero que vocês tenham Deixem bastante like Se inscrevam no canal Ative o sininho Caso você é novo Também não se esqueça Me sigam lá no meu Instagram, tá bom? Meu beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau De óleo Ketchup Um quilo Tote Três caixas de bombom Três bandangos Dois títulos Assim, ó De requeijão Seis cremes de leite Aí tem tortinhas Seis tortinhas De diferentes sabores Quinze cookies Aí tem clube social De pizza Presunto Aqui temos óleo Dois de leite condensado É o 4 acóis de pão de forma Tá bom? Aí, ó 4 planejinhas de queijo E 4 de presunto Tá bom? Sal Sucos 5 polvilhos de bolinha de queijo Tá bom? Aí temos 5 quilos de arroz É 1 quilo de feijão Preto 1 quilo de macarrão 8 milhojinhos 3 peça palha Aí tem farinha de mandiopa 6 molhos de tomate Agora vem a parte minha, né, gente? Ó Aí tem batata inglesa Banana Aí tem, ó Pimentão Pepinho Cebola Alface Meterraba Alho Tomate Cenoura Um biscoitinho que eu comprei pra mim Umas barrinhas assim, ó Aí tem esse daqui de Que é banana É com chocolate E esse daqui é só bananinha Capioca Molho shoyu Mostarda Canela comida É chimichurri E vem Ovos 3 bandejas E temos também ali, ó, gente Ó Uva Sem caroço Dois Dois papotes, né? E morango Agora vem Carne de hambúrguer 3 de carne 3 de frango Eu comprei Rolha de alquatra Comprei picanha Comprei miolo da palheta Muito bom 3 quilos de pão de queijo 1 quilo de, ó É Sabe, gente? Nuggetzinhos 2 quilos de batata Calabresa E 2 quilos de frango Então foram essas coisas E a compra desse mês Deu 1.000 reais 41 reais E 2 centavos Isso tudo, gente É isso, galera Acho que foi assim Eu gostei de acompanhar, né? A compra desse mês Né? E quanto que daria Na cidade de vocês Como é que estão Os preços aí É isso, galera Deixem bastante likes Assistir o meu canal Ativar o sininho Caso você é novo Também não assistia Se me ensinar no meu Instagram Tá bom? Me um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau